E aí, gente, finalmente eu terminei esse livro, que tem quase 600 páginas, e eu fiquei extremamente chocada. Esse livro aqui, eu pensei, eu consegui ele num descontão, assim, da internet, nunca que eu pensei que ele seria tão rico, tanto em detalhes e em informações, porque aqui eu não tô falando, assim, rico em detalhes do filme, ele é rico em detalhes dos anos 60, a cultura pop anos 60, incrível, e depois o Quentin ainda faz um agradecimento ali no final para todos aqueles que desfrutaram dessa época dos anos 60, 50, e que ajudaram ele a falar essas coisas, assim, as fofocas da época, é tão legal, assim, é tão diferente, parece que tu tá lendo uma enciclopédia dos anos 60 e 50, assim, é incrível, sabe, os lugares, tudo, eu levei mais tempo ainda lendo esse livro, porque tudo eu tinha que parar, procurar, ver que ator era aquele que eles estavam falando, porque eu nem acreditava que toda a vida era um ator realmente conhecido, não era um ator inventado, nem nada assim, não era de ficção, né, as séries que eles falam lá, o próprio rancho que aparece lá, e isso é muito bizarro, porque o Charles Manson realmente morou nesse rancho que antes tinha, se eu não me engano, era o seriado Lancer que tinha lá, e o Bonanza também, o Zorro foi gravado lá, então, gente, isso é muito bizarro, né, que o Charles Manson morou lá, e outras coisas também, assim, como a amizade com o baterista do Beat Boys, e o Charles Manson ali, como que era, e como que funcionava aquela família completamente desfuncional do Charles Manson, que, na verdade, ele era um cafetão daquelas filhas, né, dele, então, era muito, muito bizarro, e também aparece uma coisa que no filme não aparece muito, assim, se eu não me engano, que é a proximidade do Charles com a família que morava lá antes dos Polanskis, então, isso é tão interessante, porque tem a ver, né, pelo menos aqui no livro, o Quentin usou isso pra justificar o porquê que iria acontecer ali o assassinato, né, então, isso é bem interessante, assim, e, nossa, os detalhes são incríveis, e tem uma diferença, eu não sei se eu conto aqui, mas eu acho que eu vou contar pra vocês, que tem um final bem diferente, que até foi bem polêmico, porque no livro a gente tem os assassinatos bem antes, bem, bem antes, e acontece uma cena muito louca que a Mirabella, que é a Trudy, a guriazinha aquela, liga pro Ricky, e a Sharon tá dando aquela festa na piscina, né, e aí ela acaba falando ali pra ensaiar a cena com ele, a última cena, e aí eles arrasam na cena, no dia, no outro dia, eles conseguem arrasar e deixar todo mundo de boca aberta com aquela cena que eles tinham ensaiado pelo telefone, então, eu achei isso muito interessante, assim, o Quentin deu uma entrevista falando que não tinha como fazer diferente, que tinha que ser, assim, o final do livro, que não, se ia começar essa cena, não ia ter como colocar os assassinatos depois, então, nossa, muito chocante, assim, e aí eu descobri que pro Quentin, esse papel ali, esse personagem que ele criou do Rick Dalton, é muito importante, e aí ele acabou matando ele, eu acho que em 2021, e escreveu ali na internet como que ele morreu, como é que foi os últimos dias dele, muito louco, sabe, muito, muito louco, e é aqui, era Uma Vez em Hollywood, livro muito bom, gente.